Então, pessoal, bom dia, obrigado por estarem aqui, eu estou muito feliz novamente de estar na Python Brasil, que é o meu evento favorito de todos. E eu gostaria de saber de vocês, só levantando a mão assim, quem já está programando em Python diariamente? Quase todo mundo, legal, muito bem. E quantos de vocês já usaram alguns desses métodos especiais com o underscore, underscore? Fora o underscore, o dunder init, que é muito carne de vaca, quem já usou outros? Legal, a maioria também. Então, acho que vocês estão dispensados, não, brincadeira. Bom, então, falaram para eu falar no vídeo para começar. Então, o meu nome é Luciano Ramalho, esta é a palestra sem mágica, usando bem os métodos especiais de Python. Que, na verdade, o jeito certo de pronunciar o nome dessa palestra é sem dunder mágica, certo? Então, a primeira coisa que eu quero combinar com vocês é que quando a gente fala desse assunto, como tem muito underscore, underscore, isso, underscore, underscore, aquilo, para evitar ficar falando tanto underscore, a gente usa o termo dunder. Isso aí eu aprendi com o Steve Holden, que era presidente da Python Software Foundation e professor também. Qualquer pessoa que tem que falar muito a respeito dessas coisas precisa de uma abreviatura. Então, nós vamos usar a abreviatura dunder. E também, quer dizer, quando a gente fala de dunder x, é underscore, underscore, x, underscore, underscore. E também se fala sobre métodos dunder, the dunder methods, os métodos dunder, que são os métodos que têm essa sintaxe no nome. Agora, o nome que eu dei, sem mágica, a ideia era justamente uma brincadeira com o seguinte conceito. Primeiro, na comunidade Ruby, eles têm uma coisa parecida e eles chamam de métodos mágicos. Agora, Ruby é uma linguagem que eu gosto muito. Agora, vamos falar de uma outra linguagem que tem muita coisa mágica. JavaScript. A coisa que é mais frustrante para o programador Python, quando você começa a se aprofundar em JavaScript, é que tem coisas do JavaScript que são mágicas exclusivas do interpretador que você não tem acesso. O Python, lógico que também tem coisas que são mágicas exclusivas, são poderes especiais que só o interpretador tem. Mas a API do Python é muito mais profunda em termos de você poder interferir nos mecanismos do interpretador. Então, é por isso que eu falo que isso aqui, na verdade, trata-se de... é sem mágica. Porque é o contrário da mágica. Mágica é uma coisa que eu faço e vocês não sabem como que eu fiz, vocês não têm como repetir. E o que o Python faz é documentar uma série de mecanismos internos. Por exemplo, como é que o laço for determina se a coisa que você está pretendendo iterar é iterável? E como ele obtém dessa coisa iterável um iterador? Tudo isso tem a ver com os métodos Dunder. E não é mágico. É documentado e você pode implementar isso nas suas classes. Mudar a senha? Ah, eles sabem. Eles têm que saber. Bom, ele está avisando que vai ser alterada a senha do Wi-Fi, é isso? A senha vai ser Dornelis, tudo minúsculo. D maiúsculo, Dornelis. Daqui a pouco. Obrigado. Então, pessoal, olha, quem acompanha as minhas palestras há um tempo vai ver que... Eu vou começar com um exemplo que eu já usei antes. Mas é que eu acho que é um exemplo que é legal para ilustrar esse conceito dos métodos Dunder. Na verdade, esse exemplo é o último exemplo de uma palestra que eu dava antigamente, chamada, ainda dou de vez em quando, orientação a objetos em Python sem sotaque. E aqui, nessa palestra, como é uma palestra mais avançada, ele é o primeiro exemplo. Então, o exemplo é o seguinte, vamos ver o que eu implementei. Eu tenho aqui, para não ficar só no slide, eu tenho aqui um Python, onde eu... Putz, está difícil de ver, né? Deixa eu abrir um Python preto e branco. Então, eu vou fazer o seguinte, Python-i, para executar e entrar no modo interativo. E aí, eu tenho o baralho. Então, eu faço assim, por exemplo, B igual a baralho. O que eu posso fazer com esse baralho? Eu posso ver qual é o número de cartas que tem no baralho. Eu posso ver qual é a primeira carta. Eu posso ver qual é a última carta. Eu posso ver quais são as cinco primeiras cartas. Ou as três últimas. Eu posso, inclusive, sortear uma carta. Como? Usando as pilhas incluídas no Python. From random import choice. E aí, eu faço choice B. Ele sorteou uma carta. Tá? Bastante funcional esse baralhinho aqui. Certo? Muito bem. Aqui, por uma incrível coincidência, quando eu sorteiei a primeira vez, saiu o zap. Não é mentira, eu roubei, tá bom? Bom, dá para fazer fatiamento, dá para fazer iteração. Ah, eu não mostrei isso, mas dá, certo? Vou mostrar. Ó. For carta in B. Print carta. Tá vendo? Dá para fazer iteração reversa. Dá até para usar o enumerate, para enumerar as cartas. Então, eu vou botar um i. Vou botar um n. E vou enumerar a partir de um. Print n e carta. Tá? Ok. Beleza? E quanto isso? Quanto custa para fazer isso? Onze linhas de código. Sem usar nenhuma superclasse muito louca. Não é uma subclasse, entendeu? Baralho aqui é herda de objects. Isso aqui é Python 3. Então, não precisamos mais botar object entre parênteses ali. Mas, enfim. É muito curta a implementação disso. E a graça está no uso desses métodos especiais. Porque esses métodos especiais ajudam a definir uma espécie de interface universal. Que a API toda do Python entende. É por isso que a gente consegue usar, criar uma instância desse baralho e usar random choice, usar enumerates, usar reverses, iterar, fazer tudo isso. Porque nós estamos implementando uma das interfaces universais mais fundamentais do Python. O que a gente implementou, na verdade, é o chamado protocolo de sequência. O que é protocolo? Protocolo é uma interface definida por convenção e não formalmente verificada pelo compilador. Uma das diferenças entre o conceito de interface que tem em Java e o conceito de protocolo, que nasceu em Smallsoft, mas a gente tem em Python também. Embora, na verdade, a documentação do Python não usa muito esse termo protocolo. Mas eu acho que é o termo mais apropriado. Mas uma diferença importante que tem é que, quando você tem que implementar uma interface em Java, você tem que implementar todos os métodos da interface. Mesmo aqueles que você sabe que você não precisa. Porque o compilador não vai deixar de outro jeito. O protocolo não. Como o protocolo não é nem verificado, você implementa o que você precisa e pronto. O protocolo de sequência completo em Python tem apenas dois métodos. O DunderGetItem, que é usado quando você acessa um item da sequência usando essa anotação. E o DunderLen, que é usado quando você pergunta o len da sequência. A documentação oficial de tudo que eu vou falar aqui, na verdade, está nesse manual, que é o Language Reference do Python, que é escrito de um jeito muito árido, não é amigável, mas vale a pena. E eu não sei se é que eu já li muito, ou sei lá. Mas eu acho que esse capítulo do Data Model dá para ler. Talvez seja um dos mais fáceis de ler. Não sei se é um dos mais fáceis, mas certamente é um dos mais proveitosos. Isso sim. E é por isso que eu resolvi dar essa palestra aqui. Então, por exemplo, tem uma seção 3.2 lá, chamada The Standard Type Hierarchy. Então, esse aqui é o começo daquela coisa. Lá no início da seção 3.2, ele começa a descrever os tipos básicos. Tem um tipo chamado None, tem um tipo chamado Notimplemented, que nós já vamos falar sobre ele e tal. E aí, quando ele fala sobre sequences, então ele fala, eles representam conjuntos ordenados, finitos, indexados por números não negativos, etc. E as únicas operações que eles estão descrevendo aqui são operações de acesso a item e o len. Está vendo? E, às vezes, fatiamento. Então, ele está descrevendo. Essa era a documentação sobre o que é uma sequência em Python. É isso aí. Esses parágrafos. Até pouco tempo atrás, não existia uma especificação do que é uma sequência na linguagem Python. Não existia uma classe chamada sequence. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Na próxima sessão dessa documentação, essa sessão chamada Special Method Names, que é onde ele descreve o nome de todos esses métodos especiais, tem esse parágrafo aqui que eu marquei. Eu copiei esse pedaço aqui e eu vou ler em português. É muito interessante para você ver o contraste realmente da filosofia disso com a filosofia de interfaces em Java. Olha o que está escrito. Ao implementar uma classe que emula qualquer tipo de embutido, é importante que a emulação seja feita apenas na medida em que faz sentido para o objeto que está sendo modelado. Por exemplo, algumas sequências podem funcionar bem com a recuperação de elementos individuais, mas extrair uma fatia pode não fazer sentido. Então, na verdade, ele está fazendo uma recomendação que vai exatamente contra aquilo que o compilador Java te obriga a fazer. Ele está falando assim, implementa só o que você precisa. É importante que você implemente só o que você precisa, porque é ruim... A gente sabe que um dos princípios do desenvolvimento ágil é que é ruim desenvolver código que você não precisa, implementar código que você não precisa, que você acha que vai precisar um dia, certo? Enfim, então é bem interessante esse contraste de filosofia, e isso aqui é a documentação oficial do Python, não é a minha opinião muito louca. Bom, então para contrastar essas coisas é o seguinte, interfaces verificadas pelo compilador do jeito que tem em Java, não tem isso em Python e pronto, certo? Protocolos, que são coisas definidas pela documentação, mas que não são nem declarados e nem verificados, porque não tem como verificar, porque não é declarado, isso é o que o fundamental em Python, historicamente, sempre foi e continua sendo. E isso tem a ver com aquela filosofia do duct typing, que a história é, se ele nada como um pato, voa como um pato, anda como um pato, faz quark como um pato, é um pato. Mesmo que seja um ganso, se ele está fazendo, entendeu? Essa é a ideia. O que interessa é o comportamento do objeto e não a classe a qual ele pertence. Mas, recentemente, na verdade, na migração, no Python 3, e aí no Python 2.6, que na verdade foi a primeira versão do Python, que começou a fazer backport de features do Python 3, eles inventaram o conceito de classes abstratas, que não existia em Python antes. E classes abstratas, na linguagem C++, por exemplo, sempre foram usadas para definir interfaces também, porque em C++ não tem o conceito de interface implementado na linguagem como tem em Java. Então, a partir do momento que a gente tem isso na linguagem, é possível, passou a ser possível, especificar interfaces e declarar que uma determinada classe implementa uma interface. Como isso funciona? Por exemplo, para falar de sequências, existe, em um ML, nomes de classes em itálico são abstratas e nomes de métodos em itálico são abstratos. Então, tem uma classe sequence, que herda por herança múltipla dessas outras três, todas são classes abstratas. E repare que, o que eu tenho aqui? Se eu faço uma subclasse de sequence, eu preciso implementar o dunder getItem, porque ele é abstrato. Eu preciso implementar o dunderlain, porque eu herdei daqui e não foi implementado aqui, mas eu não preciso implementar esses outros dois, porque essa classe implementa para mim. Então, quer dizer, você só precisa implementar dois métodos da sua classe, que é o dunderlain e o dundergetItem, e você ganha de brinde esses cinco aqui. Essa é uma vantagem que classes abstratas têm em relação a interfaces, no conceito Java de interface, que uma classe abstrata pode conter a implementação de alguns métodos. Então, quando você herda daquilo, você já ganha uma parte da implementação. E aí, como que funciona fazer aquele mesmo baralho que eu fiz antes? Lembra que eu falei que não herdava de nada? Quer dizer, ele herdava de objects? Esse daqui herda de collections.abc.sequence. Só um toque que esse caminho aqui mudou recentemente. A partir do Python 3.3, ele passou a ser assim. Antes era collections.sequence. Mas, enfim. Também tem no Python 2.7 e no Python 2.6 como collections.sequence. Se você herda disso, na verdade, a única diferença que tem entre esse código que eu mostrei antes é esse parênteses com essas coisas aqui dentro. Todo o resto está igual. Mas o que eu ganho? Eu ganho umas funcionalidades que eu não tinha antes. O in, o operador in, que na verdade funciona com dundercontains. E os métodos count e index. Aqueles cinco métodos lá. Como é que funciona a verificação da implementação? Existe uma verificação da implementação. É assim. Quando você cria uma classe sua, que é a subclasse de uma dessas classes abstratas, o Python não faz nenhuma verificação na sua classe. Mas na hora que você tenta instanciar um objeto, aí sim. Porque na hora que você instancia, você está implicitamente declarando para o Python essa classe concreta. Certo? Se você está querendo instanciar alguma coisa, então é uma classe concreta. E aí ele verifica se a classe que você está tentando instanciar implementa realmente todos os métodos abstratos que estão faltando ser implementados. Ou seja, se ela é realmente uma classe concreta. E ele dá uma mensagem muito explicativa dizendo quais são os métodos que estão faltando para você implementar. Bom, então é isso. Bom, agora vamos tentar embaralhar o baralho. Certo? Então nós temos aqui um baralho. E aí vamos embaralhar. Então, from random import shuffle. Certo? Que é uma outra coisa que tem. Por exemplo, se eu posso fazer assim, só para demonstrar o shuffle. Está vendo? Ele embaralha em uma sequência. Posso embaralhar o baralho? Não. Mas a mensagem é bem explicativa. E menciona um outro Dunder method. Ele não está conseguindo fazer esse swap de elementos porque ele precisa atribuir um elemento. E aí como faz? A gente pode fazer assim. Eu vou fazer um método para enfiar uma carta no baralho. Mas é uma função, na verdade. Então, def enfiar no baralho, numa posição, uma carta. Que é como funciona esse método. Ela é essa função. Ela pega o baralho e assumindo, aqui tem um acoplamento muito forte, que tem um atributo lá chamado cartas, que é uma sequência mutável, aí eu atribuo a carta. Então, eu criei uma função. Agora eu pego a minha classe, baralho, e crio um atributo chamado setItem. E o que eu coloco nesse atributo? Essa função, enfiar. E agora, dá para embaralhar. Tá? Quer ver? B. Nós vamos pegar as cinco primeiras cartas. Olha lá. Bem embaralhadinho. Nossa, um monte de paus. Bom. Ok. Certo? Então, isso aqui que eu acabei de fazer, além de ser uma demonstração de um método, de um outro Dunder method, é também um exemplo de monkey patch. Certo? Que é a modificação dinâmica de código rodando. Quer dizer, um patch que você faz sem mudar código fonte. Apenas mudando as estruturas, os objetos do programa em tempo de execução. É bonitinho para demonstrar e tal, mas podendo evitar, é melhor implementar direito e a implementação direito é simplesmente ter um método setItem. Tem uma subclasse definida lá no Collections ABC de sequence, que é a Mutable Sequence, que implementa, que tem outros métodos abstratos e outros métodos concretos. É isso aí. Bom, outro assunto. Esse aqui é um assunto apaixonante. Iteração. A relação entre o íter de X e o X do underíter, etc e tal. Só que eu já fiz uma palestra sobre isso o ano passado. Então, eu vou sugerir que vocês assistam essa palestra do ano passado. Essa palestra também tem uma versão em inglês e um vídeo em inglês, porque eu apresentei ela na Python americana esse ano. Então, assistam a essa palestra. Vamos falar sobre outras coisas. Mais genericamente. Métodos especiais, regras básicas. Então, já sabemos que os métodos especiais têm nomes no formato Dunder e que eles definem protocolos fundamentais da linguagem. O que é que eles definem? Por exemplo, mecanismos básicos como interação, inicialização de objetos. Tem o Dunder New, tem o Dunder Init. Acesso a atributos, formatação, invocação, hash, contextos, operadores aritméticos e lógicos, tipos numéricos, emulação de coleções, que é o que a gente acabou de ver. Como usar? Aqui tem umas dicas. Normalmente, é aí que tem uma coisa interessante. Não é o seu código que chama esses métodos. Você não invoca esses métodos. Quem invoca esses métodos é o interpretador Python como consequência de fazer o parsing do seu programa. Quando ele vai executar o seu programa, aí ele chama esses métodos. Quase sempre, a chamada é implícita. Na verdade, o laço for chama o iter de x, que por sua vez chama o x Dunder iter. Por que ele faz isso? É uma coisa que está explicada naquela outra apresentação. Se você precisar usar um desses serviços, evite chamar diretamente o método especial. Sempre chame a API mais de alto nível. porque, na verdade, o iter de x não é exatamente a maior coisa que fazer aquilo. Ele toma umas outras decisões antes de chamar aquilo. Vamos mostrar outro exemplo de uso de métodos Dunder, que é a sobrecarga de operadores aritmétricos. Por exemplo, criando uma classe que representa um vetor bidimensional, só para não ser complicada, que dá para você ter um vetor 2,4, você ter um vetor 2,1 e você soma os dois e dá um vetor 4,5. Tem uma multiplicação escalar também, que vai ser multiplicar por um número real. abse, que é a função abse, que é o módulo, e distância. Então, está aqui a implementação, é super simples, e o funcionamento. Então, por exemplo, vamos ver uma parte interessante aqui, que é o mais. Como é que funciona o mais? O mais é o DunderEdge. DunderEdge. Então, eu recebo, como primeiro parâmetro self, é o primeiro operando. E o V2 é o V2. Certo? Muitas vezes eles põem assim, self, vírgula other. O outro, um e o outro. Certo? Então, aqui eu simplesmente somo os componentes X e Y e crio um novo vetor. Isso é importante. Frequentemente, a maioria das vezes, você quer que esses operadores aritméticos como é que chama? Infixos. Você não quer que eles modifiquem os operandos. É uma coisa muito bizarra e surpreendente. Aí ganha, pejorativamente, o termo mágico. Entendeu? Você não quer. Operadores infixos não devem modificar os operandos. Eles criam novos objetos. É isso que está acontecendo aqui. Eles instanciam o vetor e devolvem o vetor. Então, o resultado dessa operação é um novo vetor. Essa outra operação aqui, a multiplicação, também cria um novo vetor. É a multiplicação escalar. Bom, aí tem umas coisas muito interessantes quando você vai mexer com sobrecarga de operadores. Por quê? Existe o conceito dos operadores reversos. Por quê? Esse código que eu mostrei para vocês, ele tem um problema. Na verdade, eu devia mostrar o problema antes da explicação. Vou fazer isso da próxima vez. Mas vamos lá. Qual é o problema? O problema é o seguinte. eu posso multiplicar um vetor de velocidade por um escalar e funciona, mas eu não posso multiplicar o escalar pelo vetor. E isso é meio idiota, certo? Porque as pessoas esperam que a multiplicação tenha a propriedade, como chama? uma transitiva, comutativa, comutativa, certo? Obrigado, sem errar. Então, a comutativa tem que valer. Como faz para valer? Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte. Você está chamando o método Dandermull, implicitamente, de um inteiro. E a classe inteira do Python não tem como adivinhar como é que funciona um vetor. Percebe? Eu acabei de inventar o vetor aqui. Então, ela não tem como saber como é que funciona uma multiplicação com o vetor. E a mensagem é bem clara, está vendo? Ele não consegue fazer essa operação asterisco com esses dois operandos, desse tipo. Então, como é que funciona, na verdade? Na verdade, funciona assim. O Python invoca o Dandermull, mas, se o Dandermull não existe, ou se ele retorna um valor especial chamado NotImplemented, o NotImplemented é um singleton especial, tipo que nem o None, só que não é o None, é o NotImplemented. Ele serve para sinalizar coisas para o interpretador. Então, se você tem um método que devolve o NotImplemented, nesse contexto de parsing de uma expressão com operadores infixos, o Python faz o quê? ele inverte, ele chama o método Rmul, que é o reverso, do outro operando passando o primeiro. E esse padrão chama-se Double Dispatch, ou, originalmente, o pessoal do Smalltalk que inventou isso, eles chamavam de polimorfismo múltiplo. Mas, em Smalltalk, eles tinham mais trabalho para implementar isso. Em Python, isso já está automatizado em um nível que não era automatizado em Smalltalk. Então, a solução é isso aqui. Eu crio o operador reverso aqui. Então, a existência desse operador reverso faz com que a propriedade comutativa da multiplicação funcione. Bom, só que agora tem um outro problema que eu quero mostrar para vocês. e se eu multiplicar um vetor por outro? Existe uma operação de produto vetorial, só que não é isso que nós estamos implementando aqui. E, como o Python não tem checagem de tipos, acontece uma coisa bizarra. Nessa jogada aqui, ele vai entender isso aqui como se fosse um escalar e vai multiplicar o escalar pelos componentes de um vetor e aí vai virar uma coisa que é uma aberração, tipo assim, o homem do, como é que chama daquele filme da mosca, certo? Que é um vetor cujos componentes são outros vetores e tal, sei lá, enfim. Então, muito bem. Como faz para consertar isso? E aí, é uma coisa que a gente usa com muita parcimônia em Python, mas esse é um caso que tem que usar. Verificar explicitamente um tipo usando a função isInstance. E eu estou usando aqui um tipo relativamente novo do Python, tem lá o módulo Numbers, tem o tipo real, que os subtipos do real são o float, o int, o long e o bullying. Não conta para ninguém, tá? Mas, enfim. Bom, então, aqui eu testo. se esse operando que eu estou recebendo é um real, beleza, isso eu sei fazer. Se não, eu devolvo o volvo Not Implemented, entendeu? E dependendo de quem é o outro cara, pode ser que ele até saiba fazer de algum jeito essa operação, entendeu? Porque eu agora que estou delegando para o outro resolver o problema, entenderam? Então, com isso aqui, a gente viu os dois lados do mecanismo do double dispatch funcionando, certo? Bom, outra coisa interessante é o lance da atribuição aumentada, que são esses operadores aqui, esse monte de operadores aí, tem uns que dá para fazer coisinhas criativas, isso aqui, sei lá, esse aqui, tem uns emoticons, assim, mas isso é uma coisa que a gente tem um certo complexo de inferioridade em relação ao pessoal de Ruby, porque eles podem inventar operadores à vontade, a gente está limitado a esses, tá bom? e aqueles outros aritmétricos mais básicos, tá? Brincadeira, eu acho isso uma super vantagem, porque simplifica muito a sintaxe da linguagem e tal, ter um conjunto fixo de operadores. Mas, enfim, ok, então, como é que funciona isso? Vamos pegar o caso do mais igual, que é o caso mais comum, mais familiar, é assim, se o A é um objeto imutável, essa operação A mais igual a B vai ser transformada nisso, não tem outro jeito, certo? Porque se o objeto é imutável, então o que vai acontecer? Na verdade, você está criando um novo objeto e atribuindo a mesma variável, certo? Bom, agora, para tipos mutáveis, você pode implementar um método IAD, tá? Que faz modificação do alvo, se isso fizer sentido. Eu vou mostrar aqui em cima do exemplo do vetor, tá? Mas, na verdade, eu acho que isso não faz muito sentido com vetores, tá? Eu acho que isso faz mais sentido de você ter essas modificações, esses operadores fazerem modificação em place, quando o objeto é uma coleção, tá? Um vetor não é uma coleção. Não faz sentido modificar um componente do vetor, separado do outro. O vetor é uma entidade atômica, mas é só para demonstrar aqui, tá? Didaticamente é o seguinte, aqui eu não implementei nada, tá? Esse aqui é o mesmo código que a gente acabou de ver, e você pode ver o que acontece que, olha aqui, eu pego o ID desse vetor, tá? Para saber a identidade do objeto, para saber se depois nós vamos ter o mesmo objeto ou um objeto diferente, eu guardo nessa variável IDVEL, aí eu faço essa operação, eu vejo que realmente multiplicou, mas será que modificou o mesmo objeto ou criou um novo? Então aqui está a prova de que criou um novo, tá vendo? O ID do novo, o VEL, é diferente do ID do VEL antigo, então são objetos diferentes, tá? Porque eu não implementei nada, então a implementação default do Python é assumir que a coisa é imutável e tal, tá? Agora, se você implementa o IMU, aqui eu tive que cortar um pedaço porque não cabia o código todo, aí você tem liberdade de mexer, e nesse caso eu estou mostrando como é que você faz se você quiser modificar o próprio objeto, você modifica os atributos que quiser e devolve o próprio, o return self, entendeu? Então daí implementando desse jeito, os mesmos testes que eu fiz da outra vez, dessa vez o ID da true, a comparação dos IDs da true, provando que esse VEL é uma referência, quer dizer, que esse vetor é o mesmo cara que aquele, só que com um componente modificado, tá? Aliás, com os dois componentes modificados. tá bom? Então, é assim que funciona. Contextos gerenciados, isso é uma novidade, né, mais ou menos recente, não é tão recente, é desde o Python 2.5, mas a comunidade está começando a usar mais agora, né, que é esse negócio dos blocos com width, né, como é que funciona, tá? O Raymond Hetzinger, que é um cara que é um dos principais autores da documentação oficial do Python, e um core developer do Python e tal, ele fez uma metáfora que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que um dos primeiros grandes avanços da história da computação, das linguagens de programação, foi a ideia de uma subrotina, tá? Então, é assim, eu tenho um determinado troço que eu faço toda hora, eu estou fazendo umas outras coisas, daí eu faço esse troço, daí eu continuo fazendo. Aí, mais para baixo, eu estou fazendo umas coisas, eu faço aquele mesmo troço, tá? É como se fosse um recheio que se repete, aí você define uma subrotina. Então, isso foi um grande avanço, tá? Muito bem. O width serve para abstrair o pão, que é o que vai em volta de um recheio. Você tem uma coisa que você quer que aconteça antes e depois de um miolo que muda. É o pão, tá? Então, como é que funciona, né? Então, por exemplo, basicamente, você tem um, o width funciona com, essa expressão aqui, tem que devolver um objeto que seja um gerenciador de contexto. O que é um gerenciador de contexto? É um cara que implementa dunder enter e dunder exit, certo? Então, por exemplo, no caso específico, o enter tem essa assinatura, tá? Então, o Python chama o dunder enter do objeto, logo no início do bloco, antes de executar o miolo do bloco, né? E esse cara tem que fazer o que for preciso fazer, as coisas que ele tem que fazer, e aí ele tem que devolver um objeto que vai ser atribuído a variável alvo do width. Aqui, Ou não, às vezes não faz sentido você devolver nada e você devolve none. Aí, na documentação, você explica lá que devolve none as pessoas não vão botar aquela variável ali. Tem muitos casos que os gerenciadores de contexto são assim, não precisa da variável. Mas, nesse caso, você quer a variável, então ele retorna self. E aí tem o exit, que tem uma assinatura mais complicada porque ele recebe informações sobre a exceção e o contexto. Por quê? Pode ser que o bloco tenha sido terminado, abendado, para usar uma palavra bem antiga e legal, por causa de uma exceção. Não é que ele terminou normalmente. Se ele terminar normalmente, você recebe três none ali. Se não, você recebe essas informações que permitem você entender o que aconteceu e fazer alguma coisa a respeito. Inclusive, uma das coisas que você pode fazer é que se você devolver true, o Python não vai mais levar em conta aquela exceção que está na pilha. Você está dizendo para o Python, eu já cuidei do problema. Exato. Então, isso é muito poderoso e a gente está vendo muitos exemplos interessantes disso. Por exemplo, em aplicações gráficas de GUI, que geralmente você tem um contexto gráfico para você desenhar em um canvas, você tem uma caneta com uma espessura, uma cor, uma textura, um monte de parâmetros. Isso daí funciona super bem com esse tipo de coisa também. Você pega um contexto gráfico, configura e no final você volta para o contexto, volta ao estado anterior do contexto. É muito legal isso. Bom, controle de atributos. Esse é o último assunto que eu vou ter tempo de falar. Controle de atributos é o seguinte. Basicamente, você tem o método Dundergerater, que é chamado quando o objeto não possui um atributo A, por exemplo. o objeto, se o interpretador partam ver essa sintaxe, o bj.a, e ele verifica que o objeto não tem um atributo chamado A, nem ele, nem por herança e tal, daí ele vai chamar o Dundergerater do objeto passando a string A. Esse daí é, entre esses todos aí, de longe, o mais fácil e o mais útil de implementar. Porque, na vida real, a gente não usa muito objetos que você... Se você vai criar um objeto que você fica setando atributos e controlando isso, é melhor criar um descriptor, que é um outro assunto. E Dundergerater é mais raro ainda. Então, realmente, o Dundergerater é o que vale a pena conhecer e usar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma classe que é um proxy. Ela funciona como um intermediário nos acessos a uma classe treco. Então, aqui eu tenho um treco, tenho alguns atributos, cor e underscore valor. E a ideia desse item é ter um método chamado preciosidade. O proxy, o que ele faz? Se você tenta acessar um atributo que tem underscore na frente, ele não deixa. Ele dá uma mensagem dizendo que o atributo é inexistente ou protegido. Então, como é que é a implementação disso? É super simples. Aqui ele é o treco, só porque a gente precisa para demonstrar. E o proxy está aqui. No Dundergerater, eu verifico se o nome do atributo que eu recebi começa com underscore. Aí eu levanto a exceção. Se não, eu uso a função primitiva getater, que é aquela que me permite acessar um atributo de um objeto passando uma string, que é o nome do atributo. Então, isso daí é super simples. Eu poderia também logar a tentativa de acesso não autorizado, sei lá, poderia fazer mil coisas, certo? Bom, buscar num cache, sei lá. Bom, aí tem uns métodos avançados, tem o Dundergeratribute, que esse daí é muito poderoso, todo o mecanismo, por exemplo, de properties e descriptors do Python é baseado nele, mas é super difícil implementar corretamente. Porque quando você implementa ele, daqui a pouco você não consegue acessar mais nada do seu objeto, porque ele interfere em tudo. Bom, e você pode definir descritores, que é um outro conceito, que são outros objetos associados ao seu objeto que tem esse mecanismo. Por exemplo, os campos do Django são descritores, os model fields do Django. São objetos que implementam Dunderget, Dunderset, Dunderdelete. A gente não tem tempo para isso, mas, olha que coincidência, tem uma outra palestra sobre isso que eu dei o ano passado, tá bom? E também é uma palestra que eu dei na Paicon. Esse ano eu tive a sorte de emplacar duas lá. Bom, acabou basicamente o tempo. Eu queria só fazer o jabá. Todo mundo, muitos sabem que eu tenho uma empresa chamada Oficinas Turing. Oficinas Turing continua, é uma empresa que eu uso agora principalmente para dar cursos de coisas experimentais, eu estou dando curso de programação para crianças num colégio, estou dando oficinas de Arduino, esse tipo de coisa assim mais de computação para curiosos. E a minha linha profissional de cursos, eu fiz uma parceria com o Renzo, que eu estou muito feliz, que é um sujeito que eu respeito muito pela experiência profissional dele, pela formação. então a gente está lançando agora o Python Pro, que é o site Python Pro.br, por enquanto só tem uma landing page lá, mas já dá para você clicar e se inscrever nos cursos, que é o que é mais importante. A gente pretende botar mais conteúdo nesse site, Python Pro.br, tem um Twitter, Python Pro.br, também, e a gente vai nesse curso, nessa empresa, oferecer os cursos que eu já estava oferecendo, e cursos novos que nós estamos inventando, como esse que o Renzo vai oferecer, que eu achei muito legal, que é Python para quem estudou Java. Então é um curso de introdução a Python, só que parte do pressuposto que você sabe Java, e aí dá para fazer um curso muito mais acelerado, porque tem muitas semelhanças entre Java e Python. E também é importante, quando você sabe que a pessoa tem esse background, mostrar as diferenças também. Tá bom? Então, tem perguntas, pessoal? Opa! Ah, isso é mais simples do que fazer um decorator, né? Mas, realmente, se você vai fazer toda hora, na verdade é o seguinte, uma das conclusões que eu cheguei quando eu aprendi a mexer com decorators, é que esses métodos de controle de acesso, se você começa a fazer, eles frequentemente, ou mesmo usando properties, é melhor aprender a fazer decorators, porque decorators permitem que você reutilize isso. Eles acoplam essa lógica do seu componente, daí você consegue reutilizar mais facilmente essa lógica, tá? Então, se você começa a usar muito, mas é que tem casos que não é para decorators, e o caso do proxy é o melhor exemplo de uma solução que com decorators não faz sentido. O Python faz um monte de coisas de graça para você, só que a implementação que ele faz é a que ele pode fazer na ausência de poderes mágicos. Então, o que ele tem para implementar o in? O contents, o dunder contents. Ele só tem o getItem e o len. Então, com isso, a única coisa que é possível fazer é uma busca linear. Então, por isso, justamente, por que existe esse dunder contents? Porque se você conhecendo a sua coleção, se você souber um jeito mais eficiente de fazer a busca, você implementa ele e aí o Python vai usar a sua implementação. Entendeu? Eu acho muito legal a forma como isso é feito. Tá? 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 Sim. Na época do Python 2 era infernal porque daí os testes davam mil... Agora, no Python 3 eu estou estimulado a tentar de novo. Mas... Agora eu vou contar uma historinha sobre essa história do encoding. Como realmente o Python 3 é uma melhoria. O Python 2 é fantástico. É a melhor linguagem que eu conheço. Certo? Fora o Python 3. Tá? Mas o Python 3... É... O que acontece? Eu estava com um problema com o módulo CSV do Python 2 não lida direito com o encoding. Eu fiquei quebrando a cabeça durante uma hora com um negócio lá que deveria ser simples e aí simplesmente eu reescrevi, mudei duas linhas para rodar a mesma coisa em Python 3 e funcionou. Tá? Então, fica a dica. Problemas de encoding, por exemplo, são muito mais difíceis de acontecer no Python 3. Mais alguma? Não? Opa, fala. É, que não é uma exceção, né? Tá vendo? Isso aqui existe uma exceção chamada Not Implemented Error. Tá? Mas isso aqui não é uma exceção. Isso aqui é um valor especial. Tá? Não, eu não entendi a pergunta, então. Sim, é o Type Error. Não, mas é isso mesmo. Putz, que lindo. Pera aí. Deixa eu só... Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Bom, o caso é o seguinte. Era só um slide fora de ordem, entendeu? Na verdade, eu estava me falando do... Ah, sei lá o que está acontecendo aqui. É. Ah, essa porra aqui. Certo. Bom, enfim. Deixa pra lá. Então, eu não entendi direito a pergunta e... Mas não sei se o Senra respondeu também. A exceção, quem levanta é o Python. Tá? Quando que ele levanta? Ele verificou que o... o... o int devolveu o Not Implemented porque ele não sabe o que fazer com um vetor. E o vetor não implementa a Remu. Então, daí o Python levanta a exceção Type Error. Esclareceu a dúvida ou não? Então, aí a dúvida mesmo é assim, se não é o Python 1, ele primeiro detecta o próprio planeta e depois ele captura a exceção e passa o seu Python 1. Assim, qual a diferença nisso aqui? Se você tiver uma humana ou, sei lá, uma universidade e você tem um um delay e captura a exceção, aí eu gostaria que o código... Ah, entendi. Eu vou colocar a unidade emocional e botar o índice primeiro e os setores e ele vai se não ter esse tipo de computador da exceção. Sim. Mas não... É legal esse comentário que você está fazendo que talvez isso seja a explicação de uma coisa que eu estava pensando, que é por que que eles inventaram um valor no Not Implemented em vez de levantar uma exceção no Not Implemented. Provavelmente é porque eles não queriam pagar o custo de tratar a exceção no contexto do C, entendeu? Onde isso está implementado. Então é mais econômico esperar um valor mágico e aí... Entendeu? Então eles já fizeram uma economia nesse sentido. Mas sim, se você souber que as coisas funcionam desse jeito, você pode escrever a sua expressão em uma determinada ordem para ganhar um pelésimo de segundo. Mas de repente se você está fazendo bilhões de voltas... É, isso aí. Legal. É sim, mas é que na verdade o mecanismo de exceções foi inventado em outra linguagem na verdade para justamente evitar que as suas funções tivessem que devolver valores mágicos tipo menos um. em situações de erro, entendeu? Então ela... Para nós é ótimo não ter que lidar com isso. Então é um pouco misterioso para mim o fato de que isso aqui não foi feito como uma exceção e sim como um valor mágico. E deve ser por uma questão de desempenho. Eu aposto que é desempenho. Eu aposto que é isso. Tá bom? Acho que já extrapolamos. Obrigadão, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.